Rádio Pessoal E aí pessoal, quem quiser, de repente, assistindo de novo Vou guardar essa entrevista Tá tudo só de gitar Alex Rangel, a entrevista acho que é a primeira ou segunda que aparece Quem quiser algum desses materiais que tá passando aqui, ou foto e tal, é só pedir pra gente num evento lá do Facebook que a gente disponibiliza. Essa próxima banda agora é a The Rock Brothers. Na verdade, era um projeto que chamava Alex Rangel e The Rock Brothers, né, que era de cover de Island, tá? A banda foi um projeto idealizado por ele mesmo, Alex Rangel, que deu alguns amigos no intuito de fazer um tributo ao Iron Man. A banda realizou shows novos, poucos, em outros lugares e tocou várias músicas lá do B da banda Iron Man, com uma perfeição impressionante na execução. Alex se destacou com sua performance impecável no palco, fazendo os locais de Bruce Dixon de forma genial. Alguém aqui teve privilégio de assistir? Bacana. Então, essa é a banda The Rock Brothers e daqui a pouco, o Atômica, que é a banda a qual o senhor se referiu na entrevista aí, beleza? Então, com vocês, The Rock Brothers, que era antiga Alex Rangel e The Rock Brothers. O que é perguntar, é você? Uuuuuh! 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 Uuuuhuuh! Uuuuhh! Obrigado. 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 . Viva o Alex. Obrigado.